Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Bom, meus amores, no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês os meus tonelizantes que eu estou usando no meu cabelo pra manter o vermelho por mais tempo, pra que ele se mantenha na cor sem ficar desbotado. Eu trouxe hoje pra vocês três máscaras que é que eu estou usando e mais uma diquinha extra que é usando a coloração, a própria coloração que você usa pra tonalizar o seu cabelo. Espero muito que vocês gostem, já aproveita e dá aquele gostei pra mim se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha e já sabe, estou no Instagram, Jaceara Blog, no blog jacearoliveira.com.br e na página Beleza Sempre Bela você encontra muitas receitinhas caseiras pra você fazer aí na sua casa, tem todo o passo a passo, tem artigos completos de tratamento capilar na página e no blog. Então eu te espero por lá também, vai lá me fazer uma visitinha. E agora vamos lá conferir como que eu faço pra manter o meu cabelo. Bom, hoje o meu cabelo ele tá num vermelho mais escuro, porém na luz do dia ele fica um vermelho bem aberto, bem cereja mesmo. Na luz que vocês veem aqui, que é uma luz artificial, ele fica um vermelho mais fechado. O tom que eu estou usando é esse 766 da Max Tom, que foi a última coloração que eu usei no meu cabelo. Hoje eu tenho duas colorações favoritas, é a Max Tom e a Brilho e Tom. Eu gosto muito das duas. Então eu fico variando entre as duas marcas, porque são as minhas favoritas e a que deixa o meu cabelo totalmente uniforme, não mancha, sabe? Dura bastante também. E a primeira dica pra tonalizar o cabelo é utilizar a mesma coloração que você usa pra fazer a sua coloração. Pra fazer a tonalização com a sua coloração, você vai precisar de meio tubinho da sua coloração no seu tom. Isso pode ser tanto pra cabelos vermelhos, pra cabelos loiros, pra cabelos escuros, tá? Não importa, você pode usar independente, desde que o seu cabelo seja um tom só. Se for no caso de luzes, aí tem que ser outro processo, tá bom? O que você vai fazer? Você vai precisar de meio tubinho da sua coloração no seu tom, tá bom? Você vai adicionar 30ml de Ox de 10 volumes. A Ox de 10 volumes, ela é bem fraquinha. E você vai adicionar também a quantidade de máscara capilar que você usa pra hidratar o seu cabelo. Vai fazer uma misturinha com a Ox, a coloração e a máscara e vai aplicar no seu cabelo depois de fazer a lavagem com shampoo. Essa tonalização, pra mim, é uma das minhas favoritas, porque ela é fácil, não tem erro, não tem como você errar a cor. Porque você tá usando exatamente a cor que está no seu cabelo. A coloração vai intensificar aquela cor, vai deixar mais viva, sem agredir. Porque a gente tá usando a Ox de 10 volumes, que é super fraquinha, que está diluída ainda em máscara capilar. Essa é uma das minhas dicas favoritas. E agora vamos passar pras máscaras. Eu tenho aqui a máscara da Black Fix Red. Intensifica e hidrata a cor para cabelos avermelhados. Ela é nesse tamanho gigantesco, que é 600 gramas. Eu gosto muito dessa máscara. Ó, ela é bem roxinha, sei lá. É um vermelho meio roxo, não sei explicar, gente. Ela hidrata muito. Ela dá um brilho, dá vida pro seu cabelo, mas não dá pigmentação forte, sabe? Não pigmenta como as outras máscaras que eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma das que eu mais uso. Porque quem tem cabelo vermelho sabe, gente, que o cabelo vermelho ele mancha tudo que tá em volta. Ele mancha a toalha, ele mancha a parede. E aí depois você tem que lavar. Então essa é uma parte difícil. Então essa daqui é uma das que eu mais uso. Porque ele dá uma intensificada na cor do meu cabelo, mas ele não mancha nada. Não mancha a minha toalha, não mancha minhas unhas. Então é por isso que eu gosto muito dela. Ela dá uma intensificada sem ficar manchando nada. Mas ela não é aquilo que você fala assim, nossa, eu vou conseguir uma super tonalização, não. Tá? É só pra dar uma reavivada na cor. Então ela é a que eu mais uso, assim, pela facilidade. Eu costumo aplicar a Black Fix como uma hidratação mesmo. Depois do shampoo eu separo uma quantidade de máscara e faço uma massagem. Mexa por mexa no meu cabelo. E aí eu deixo agindo enquanto eu vou tomando banho. Eu deixo ela agindo no meu cabelo. Depois eu enxago e finalizo com um condicionador. Ela eu uso realmente como uma máscara de hidratação pra dar uma intensificada na cor. Se eu não me engano, essa máscara aqui tem pra cabelos escuros, pra cabelos castanhos e pretos, tá? Se eu não me engano, tem. Essa é uma máscara que você só encontra em salões de beleza. Eu tenho ela porque eu ganhei da minha cunhada linda, da Bruna Oliveira. Ela vende no salão dela. O salão dela fica na cidade de Colina, ali próximo de Barretos. Eu vou deixar o contato dela no box de informações, mas você encontra em qualquer salão de beleza, tá? E a minha segunda máscara favorita de tonalização é a Magic Blonde, a Magic Red. Olha como ela é super vermelha, tá vendo? Ela é bem pigmentada. Inclusive eu fiz um post dela lá no Instagram pra vocês. Essa máscara eu ganhei da minha amiga Carol Domenes. Ela tem canal aqui no YouTube. E eu uso muito, muito, muito. Ela entrou pra minha segunda favorita. Pelo fator, ela é a que menos mancha o ambiente, mancha minhas unhas. Eu costumo usar ela pura no meu cabelo. Eu não misturo, mas se você quiser misturar, por exemplo, se você tem um vermelho mais claro no seu cabelo, é legal que você misture ela com outra máscara, porque ela é bem pigmentada. E aí você tem um tempo pra aplicar no seu cabelo com mais calma, se você não quer deixar ele um pouco mais escuro. Também uso no banho. E eu começo a usar ela depois de duas semanas que eu fiz a coloração. E depois de duas semanas usando a Black Fix. E o legal dessa máscara é que você aplica ela no cabelo e ela vai agir conforme o tempo. Quanto mais claro você quer, mais rápido você tem que tirar. Então é passar no cabelo e tirar se você quer uma cor mais clara. Se você quer uma cor mais escura, é só deixar ela no seu cabelo. Então por isso que às vezes vocês veem aqui, o meu cabelo tá um dia mais claro, o outro tá mais escuro. É por causa da tonalização, mas também é por causa da iluminação. Porque o cabelo vermelho, gente, ele varia muito de cor conforme a iluminação. Se eu tô na luz do dia, o meu cabelo, pá, grita. E se eu tô numa luz mais fria, como é o caso agora, ele dá uma escurecida. É normal. O cabelo vermelho, se você tem intenção de pintar o cabelo de vermelho, te prepara. Porque em cada foto ele vai sair de uma cor diferente. Se você grava um vídeo, vai sair diferente. Dependendo da iluminação que você tá, vai ficar variando as nuances do vermelho aí bastante. E aí tem a minha terceira máscara, que eu também ganhei, da minha amiga Carol. Essa daqui já acabou, porque eu usei ela muito quando o meu cabelo tava um pouquinho mais laranja. Foi inclusive essa danada aqui, que acabou escurecendo bastante o meu cabelo. Eu usei muito essa, que é da Anirage Indiamatizador, óleo de ojon e extrato de rena, ruivo vibrante. Esse daqui, gente, ele é um vermelho, assim, bem vinho, ó. Olha como ele é escuro, super, super escuro, tá vendo? Ele pigmenta, tipo, eu mancho a minha mão toda e eu não consigo tirar a mancha dele da minha mão. Então, ele pigmenta muito o cabelo. Esse daqui, se você for fazer um cabelo mais claro, tem que usar ele com uma máscara branca, porque ele pigmenta, tipo, muito, muito mesmo. Tem muita gente que fala, gente, ah, mas por que seu cabelo não desbota? Esse daqui é o responsável por ele não desbotar com facilidade, porque meu cabelo desbotava muito. Ele chegava, quando eu tava no laranja, ele chegava até ficar loiro, de tanto que ele desbotava. Aí, depois que eu comecei a usar as máscaras tonalizantes, meu cabelo parou de desbotar. Então, tem vezes que eu nem preciso usar tonalizante pra falar a verdade. Eu uso mais essa daqui mesmo, da Black Fix, justamente porque o meu cabelo se mantém por muito tempo. Demora muito até eu sentir necessidade de tonalizar o meu cabelo. Então, hoje, demora muito pro meu cabelo desbotar. Quando ele chega num ponto de desbotar muito, aí é o momento onde eu deixo, realmente, ele desbotar, porque eu já vou fazer a coloração, que é quando a minha raiz tá bem grande já. E aí, eu tenho que fazer o retoque, aí eu deixo, sabe? Esse daqui, gente, sério, ele é tão pigmentado que ele mancha o meu piso, ele mancha tudo box, ele mancha a minha unha. Se eu tiver de esmalte, eu tenho que trocar o esmalte, porque ele mancha tudo de tão pigmentado que este tonalizante é. Ele é maravilha, mas, como eu disse pra vocês, hoje ele é o que eu menos uso por causa da cor do meu cabelo, que ele tá bem escuro e ele se mantém bem a cor dele com os outros produtos que não mancha. Porque é ruim pra ter este probleminha de sair manchando tudo. As minhas toalhas brancas, não queiram ver as minhas toalhas brancas que estão tudo manchadinha. O dia que eu pinto cabelo aqui em casa, pode ter certeza, parece que eu matei alguém no banheiro de tão vermelho que fica. Inclusive, eu quero fazer um vídeo pra vocês, que eu já até fiz um checklist, contando as minhas experiências de ruivo, de coisas que você deve saber, antes de me dar o cabelo de vermelho. Bom, gente, enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Esses são os produtinhos que eu uso e as minhas dicas para tonalizar os cabelos. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui o meu super beijo no coração de vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau!